e fala pessoal vamos começar então aí o primeiro vídeo né dessa série de operações abordando aqui como investir nas corridas de galgos ok então a primeira operação em que vamos aprender hoje é o back win tá o que é o back win e quando eu devo fazer bom back é você apostar a favor da vitória de determinado galgo quando sua análise mostrar total favoritismo para esse animal portanto nossa chance nesse mercado é única e o galgo em questão não pode cometer nenhum tipo de erro e muito menos se envolver em fatalidades a probabilidade indica a chance de apenas 16,6 por cento de obtermos mais êxitos nessa operação afinal temos aí cinco galgos né é contra o nosso favorito então o ideal e recomendado é buscar um back place estarei ensinando sobre essa técnica nos próximos vídeos ok então como que nós fazemos o back win na bet365 né vamos começar por esse site e no próximo vídeo vamos falar aí aqui também sobre o back win na betfair ok então começando aqui pelo site bet365 muito simples né é basta você ter uma conta e ativa né na bet365 tá fazer aí o seu login né digitar a sua senha e pronto né então vamos para o caminho né como que a gente chega aí até essa operação de back win primeira coisa é a a gente clicar aqui em ao vivo tá depois corrida de galgos e depois clicar aqui em ver todos tá então a gente vai ser redirecionado para essa tela onde temos aqui todas as corridas que estão ocorrendo nesse momento tá então temos aí corridas americanas né corridas inglesas né e assim por diante tá então vamos pegar essa corrida aqui de exemplo 6 e 9 horário lá do reino unido tá na pista de rouve como que a gente faz um back aqui nessa corrida tá lembrando que back é a gente apostar a favor da vitória de determinado galgo ok então vamos supor que analisamos essa corrida e verificamos que o favorito a vencer fazer essa corrida seja o galgo de número 2 tá então o que que a gente faz vamos fazer um back né ao galgo 2 não é para que ele vença a corrida então a gente clica aqui nessa odd é que está aqui ó de 3 tá pronto abre para gente a caderneta de apostas tá então é nesse local aqui que a gente vai fazer o back tá onde está escrito valor de aposta é onde você vai inserir o seu ao seu investimento tá por exemplo 100 reais pronto então inserimos aqui a nossa aposta repara o seguinte ó que o nosso retorno sobre o investimento né o retorno bruto será 300 reais descontando né subtraindo de 100 reais que é o valor da nossa aposta teremos aí um lucro líquido de 200 reais ok nessa odd né odd 3 tá outra coisa importante ao fazer esse back nunca se esqueça tá de assinar lá esse quadradinho aqui ó chamado sem reservas tá porque repare bem que aqui onde está escrito trap 2 tá vai ser mudado aqui ó ó olha só o que que vai acontecer aqui onde está escrito trap 2 ó quando eu clicar aqui sem reservas ó pronto o que que aconteceu mudou aqui para o nome do galgo tá que que isso significa preste muita atenção né quando você assinar essa esse quadradinho sem reservas tá você tá dizendo que a sua aposta entrará apenas nesse galgo aqui tá então se por algum motivo em alguma circunstância esse galgo não puder correr né às vezes acontecer algum problema com ele ele teve que ser trocado né momentos antes da corrida acontecer ele teve que ser substituído e vai entrar algum galgo reserva aqui no lugar dele tá então o que que vai acontecer quando você assinala essa opção sem reservas tá o seu galgo se for substituído a sua o seu valor aqui de aposta né que você investiu será devolvido para sua conta tá então essa aposta que ela será cancelado tá então por isso é muito importante sempre assinalar essa opção sem reservas ok então é dessa forma que a gente faz aqui o back win no site da bet365 tá basta clicar aqui fazer a aposta e pronto a sua aposta já estará colocada colocada nesse mercado ok um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu pessoal